Teve o meu acidente aos meus sete anos em Tarumã, então ele foi desclassificado e eu acabei ficando campeã. No sábado em Telaco você também fez uma linda, então você tem que estar orgulhosa mesmo e feliz, né? Fala galera, bem-vindos ao canal Via Racing, Via Figueiredo. Ó, estamos aqui direto da sede da Porsche Cup no Brasil. Eu estou rouca, estou rouca. Estou falando que é de balada, mano, é de balada, é balada de filho. Estamos aqui para uma entrevista muito pessoal. É a segunda vez dela no canal, a gente tem que mostrar a primeira. Antonella Bassani, minha mentorada pupila. Oi galera! Que acabou de vencer aí o campeonato da Porsche Cup em Telago. Primeira estreia dela no campeonato da Porsche. E venceu aí nos anos de estreia, disputou o título até o final. Então a gente vai comentar um pouquinho disso. Mas primeiro, olha a Antonella cinco anos atrás. Por favor, olha que graça. Viram, gostaram? Antonella melhorou? Deu mais pichada, está mais magrinha, cara. Estou bonita, né? A cara de moleca. Eu preciso ver se foi a versão que você estava com os cabelinhos caracoladinhos, desarrumados ou não. Ou estava arrumadinho naquela época. Sim, 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 sim. E aí cinco anos se passaram, né? Hoje eu sou mãe, né? Você já está no automobilismo. Inclusive vamos bater roda semana que vem, né? Na Porsche pela primeira vez. Pois é. Só que não vai acontecer igual na aldeia, né? Não vou te jogar para fora. Não, você jogou para fora na aldeia? Não, acho que eu travei. Não, acho que eu travei. Fui andar com ela na aldeia, travou o motor, quase que a gente se bate lá. Mas é um prazer estar aqui porque eu conheço a Antonella desde quando eu tinha uns 12 anos de idade. Eu estava na Stock Car e aí apareceu essa pequenininha jogando bola lá em Tarumã. E o pai dela veio conversar, etc. Na época eu estava andando pelo do Bassani. Na Bassani Racing. E como era o teu Bassani? Vila Park. O Bassani ficou louco. Você era uma Bassani. Comecei a falar de você, etc. Comecei a prestar atenção na cara da Antonella. Vi Corrida Zé da Interlagos e assim, opa, essa menina tem um talento. Vou ficar de olho e vi evolução, fazendo pole em Brasileiro de Kart. Foi oitavo no Mundial de Kart, né? Também de roupa. Sétimo. Até que eu comecei a conversar com a família da Antonella, né? De 2016, 17. Para começar a criar uma estratégia para a carreira da Antonella, já que eu já tinha passado por tudo aquilo. Eu fui muito ajudada na minha carreira, então queria de alguma forma continuar isso. Essa boa movimentação, essa boa fé de ajudar outras pilotos, né? E são muito poucos pilotos mulheres no Brasil e no mundo, então achar um talento igual a Antonella é muito especial. E poder acompanhar ela aí até hoje. Mas Antonella, vou falar um pouquinho assim, eu conheço a história, mas às vezes as pessoas que seguem aqui não conhecem a história. Então resumidamente, conta um pouquinho como é que você começou no kart, né? E como tem sido aí, como foi essa sua trajetória aí de iniciar no kart? Bom, eu iniciei no kart com 4 anos e meio, com a influência do meu dindo e do meu pai. O meu dindo e meu pai, eles correram de carro de terra na cidade de vizinho, então eles eram sempre malucos. Aí a minha irmã pediu para a night kart, né, um dia. E ela não gostou, tipo, ela acabou batendo e não quis mais. Ela rodou, se sustou, enfim. Falou assim, não quero mais isso. Aí eu, como uma ótima criança, falei, pai, posso andar ele? Não, não, não. E eu falei, pai. O PP era muito crazy, né? Até hoje, né? Até hoje, ela não tinha medo. Ela passava reta e tá tudo bem. E aí eu gostei, fui pedir para o meu pai subir ao kart nos fins de semana, para a gente começar a treinar. E meu pai foi me levando também nessa, né? Porque os baçãs são tudo meio loucos na casinha. E nessa meu pai não deu, acho que, nem cinco meses que eu estava treinando. E ele, vamos levar para a corrida. Levou um monte de corrida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eu corri direto. Enfim, foi indo até que eu fui começando a evoluir, evoluir, evoluir. Teve o meu acidente aos meus sete anos em Tarumã, que daí foi um grande problema ali. Que daí eu fiquei seis dias, né, sete dias no CTI, sete de hospital. Então, ali foi, acho que, o momento mais complicado. Tinha acabado a corrida, em vez de eu bater a traça no para-choque do meu adversário, eu puxei para a direita. E nesse que eu puxei para a direita, acabou o kart capotando. Só que, geralmente, quando a gente capota, a gente tem a mania de soltar o volante ou ficar relaxado. E eu estava tenso, estava segurando tão forte o volante, que o meu pulmão acabou virando um tijolo. E quando deu impacto no chão, rompeu a carena, que é um caninho que leva o ar para o pulmão esquerdo. E dali, ali foi correria, né, para os meus pais, para mim. E, enfim, foi indo, até que eu recuperei, falei que eu queria voltar. Fiz um tempo de tratamento psicológico junto com meus pais. Eles também participaram disso, que eles também não queriam que eu voltasse. E eu queria, então, eles super toparam. E a gente voltou. Aí, voltei, nove anos, dez. E chegou uma idade que meu pai falou assim, vamos começar a levar ela para a granja. Aí, nisso, a gente veio para cá, comecei a competir na minha primeira corrida. Eu tomei um fute. Que meu pai falou assim, você não vai mais correr lá. Aí eu falei, só me dá mais uma chance. Aí, na segunda etapa que eu corri aqui em São Paulo, eu ganhei as duas corridas. E não era em cima, tipo assim, era em cima do Gabriel Gomes, que estava disputando o Mundial. Era para ter ficado o que o Gabriel acabou. Os pilotos já estavam adaptados, a granja, enfim. Aí, passou um tempo. Aí, comecei a correr quando eu tinha 11 anos. Foi quando a Bia me conheceu. Eu fui fazer o Brasileiro de Kart lá em Penha. Aí, eu consegui, foi primeiro, fazer o Apolli no Brasileiro. No cadetinho, entre 64 pilotos. E daí, a Bia me chama no Instagram. Quando terminou a corrida. E eu, putz. É para me dar os parabéns, né? Aí, a Bia, minha família foi lá. A Bia falou dos projetos que ela tinha, que queria me ajudar. E foi passando o tempo. Aí, teve, quando eu estava com 14 anos, apareceu, surgiu a seletiva, né? E... Com FIA Girls on Track? Com FIA Girls on Track. Com FIA Girls on Track é o projeto da FIA, para incluir mulheres. Eles iniciaram com o FIA Girls on Track Rising Star, que é um projeto que levava meninas do mundo inteiro para uma seleção de kart, depois de Fórmula 4. E a melhor delas era garantida, assim, como uma pilota do Junior Program da Ferrari. E aí, surgiu. O Sprantonella, ela, né? Passou para ir para essa seletiva. E aí, conta aí, como foi? Bom, foi meio difícil, né? Querendo ou não, era o meu primeiro contato com o carro de Fórmula 4. Foi uma seletiva entre 20 mulheres que teve. Obviamente, foram 70 currículos enfiados para a FIA. E esses foram só 20 selecionadas. Eu fui uma das selecionadas e eram por diferentes fases que eram feitas a seletiva. Então, tinha fase de kart, eram duas fases de kart e duas de fórmula. Sendo a última fase de fórmula lá em Maranela. Eram só quatro, né? Quatro finalistas. Eram quatro finalistas. E você foi uma das quatro. E desde o começo, quando a Bia começou a acompanhar minha carreira, ela sempre falou, Antonella, o inglês. Na verdade, vai estudar inglês. E ela falou, tá bom, eu estou fazendo inglês. Até que chegou, fui para a final. Fui super bem ali no kart. Também estava andando bem no Fórmula 4. Estava ligando para a Bia todo dia, à noite, meio desesperada. Porque eu estava falando, putz, só sei travar a roda. Não estou sabendo fazer nada. E era o meu primeiro contato com o Fórmula. Então, eu estava meio desesperada. Até que eu fui finalista. E cheguei em Maranela. Eu não estava sabendo me comunicar direito. Então, foi bem complicado. Aí, acabei não sendo selecionada por falta aí. De inglês, provavelmente. Alguém me falou que ela foi fazer uma entrevista com um monte de gente, né? Para falar dela. Quando ela começou a falar inglês, ela começou a chorar. Porque ela não conseguia falar inglês. Eu não conseguia falar inglês. Aí, ela começou a chorar. As pessoas começaram a chorar porque ela... Coitada, ela estava chorando. Foi uma emoção, comoção. Eu falei, Antonella, eu falei. Aí, agora, desde então, né? Inglês, 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 inglês. Para pegar aí o ritmo. Aí, no meu segundo ano, que foi quando eu tinha 15 anos, eu peguei pneumonia. Então, estava muito complicado a minha situação. Eu, literalmente, não conseguia fazer nada nas atividades físicas. Porque lá, a gente tinha vários tipos de teste. Mental, físico. Então, nos físicos, eu começava a sentir muito, assim, o meu corpo fica muito mal. Portanto, eu fui lá no ambulatório, lá de Paul Ricard, que tem uma baixa estrutura, aquele autódromo. E eles falaram que não era nada. Então, eu acabei não sendo selecionada. Voltei para o Brasil. E eles pediram para dar uma devolução do que eu tinha. E daí, deu que eu estava com pneumonia. Beleza, a Bia continuou do meu lado, né? Nunca desistindo de mim. Aí, ano passado, a gente ficou um tempo parado. A gente já tinha, estava namorando meio a Porsche. E a Bia já tinha trazido o meu nome. Sem a Bia e o voltinho, eu nem estaria aqui, nem estaria vivendo tudo que eu tinha vivido. Talvez eu nunca teria ido na seletiva, eu não estaria aqui na Porsche. Então, a gente já estava meio namorando, acabou não dando certo. Ano passado, você fez algumas provas também de turismo, não fez? Na Grandestool? Fiz. Turismo 1.4. 1.4. Mas foi legal, o Giromão deixou você sempre separado. Fiz algumas etapas de kart e também do turismo nacional. É, foi massa. Tração dianteira, mas, né? É outro mundo, né? É, ano passado também teve que eu... A gente fez na TCR, sul-americana, a gente fez a dupla entre lá, gostou que foi legal. Aí, esse ano, início desse ano, a Bia fala. Bom, a Porsche deu alguma revolução. Só que, início, eu tinha andado de Stock Light e de NASCAR. E eu tinha curtido os carros. Então, a gente foi pra reunião. Aí, eles falaram, fizeram o programa que era o Young Driver Academy, que foi o programa que eles criaram esse ano, que eles me colocaram. E aí, pra frente, foi só pra frente, na verdade, né? Porque teve início da temporada, só que foi tudo muito corrido, porque foi final de janeiro. E o campeonato começava, acho que começou em fevereiro ou março. Em fevereiro, a gente fez o primeiro teste e março começava a temporada, início de março. É. Então, foi tudo uma loucura. Aconteceu tudo muito rápido. E quando eles falaram que ia a Antonella, a gente conseguiu o patrocinador. Na verdade, graças a tudo a Móbil, né? Que viabilizou isso, né? E esse Young Driver Academy. A Antonella conseguiu o patrocinador, eu falei, tá bom. E eu assim, quem que é? Quem que é? E demoraram pra falar, demoraram pra falar. Quando eu soube que era a Móbil, eu fiquei, putz. Que responsabilidade, um patrocinador dele. Que responsabilidade. De cara, pá, pá. Eu nunca imaginava ter a Móbil assim no meu lado e, putz, que presentão. Sem eles, a gente não estaria correndo a poxa esse ano, então, eu só tenho muito a agradecer a eles. Pro kart, né? Qual que foi um campeonato seu muito marcante? Positivo ou que te ensinou muito, não necessariamente que você ganhou? Que eu acho que o Sul-Americano de 2016, que eu fiquei vice-campeã, que eu me lembro como se fosse ontem. De kart e rotaxi. De kart, é. Na pré-final, aí eu não consegui largar, enfim. Fui pra final, largando de último, acho que era 31º, algo do gênero. Eu toda triste porque eu tava muito rápida lá. E era no Peru, eu tava muito triste. Aí tinha o Rubinho do lado. Daí o Rubinho veio chorando horrores e falou, senta aqui. Aí ele me explicou tudo, falou tudo e mais um pouco. Eu fiquei toda felizinha. Fui pra final. De 30º, lá vai Pedrada. Cheguei em 2º. E também teve... Caralho, que cunidão, hein? Também teve o Brasileiro da Poli, de 2017, que eu acho que foram as duas corridas que mais marcou assim na minha vida. Cadete, que eram muitos pilotos, né? Na verdade, assim, muita gente se perguntou, Bia, qual é o piloto que tá vindo aí, etc. Tanto a Porsche, outras categorias. E eu sempre falei, Bia, né? Tem uma menina que tá sendo preparada. E a gente tinha testado, tentado pra 2022, não tinha dado certo por falta de patrocínio. E esse ano a Móbel decidiu apoiar a Antonella pra ela estrear e deu certo. E eu não sabia muito bem como a Antonella ia. Porque muitos pilotos vão muito bem de kart, mas quando sobem pro carro ou pro Fórmula não se adaptam tão bem. Mas ela surpreendeu todo mundo. Se adaptou muito bem. Já foi rápida desde os primeiros dias de corrida. Disputou o título, né? E acabou vencendo o título na última etapa. Então, como é que foi pra você, né? Todo esse campeonato e chegar com chance de título e conseguir vencer? Agora eu posso fazer o resumo do campeonato também? Pode, pode. Agora você pode. Bom, começamos o ano. Minha primeira etapa, as primeiras etapa foram super positivas. Chegou pra eu fazer a tomada de tempo. Não consegui nem tirar o carro do boxe. Resumindo, consegui tirar depois de um tempo, só que eu nem classifiquei entre os 10. E eu tava muito triste nisso, porque nos treinos eu tava andando ali na frente. Já tava super feliz. Top 3, né? Fez o top 3 até o primeiro tempo, eu acho. Só que daí eu coloquei até um pouco de culpa do carro, que eu falei essa embreagem aqui não funciona. E eu ali toda nervosa, não consegui nem tirar o pé. Enfim, fui pra minha primeira corrida, cheguei em nono. Aí eu fui pra minha segunda corrida em Interlagos. Laguei de segundo, cheguei em quarto. Passei um pouco de raiva, que eu não tinha noção do carro. Então eu não tava conseguindo passar o meu adversário. Tudo bem, aprendizado. Segunda etapa, Velocità. Consegui a pole. Fiquei, obviamente, muito feliz. Cheguei em segunda, primeira corrida. E na outra, infelizmente, recebi um toque. Coisa de corrida. Aí, fomos pra tão etapa de Goiânia. A coisa que eu mais escutei, Antonella, preparação, sauna. Beleza. Era sauna todo dia, simulador todo dia. Calor, calor, muito calor. Fiz a tomada de tempo. Minha tomada de tempo não foi muito boa. Fiquei em nono e larguei. Larguei a primeira corrida de nono, cheguei em terceiro. Então eu já tinha visto que eu já tava com um rendimento muito bom lá. E acabei tomando uma punição de largada. Então eu acabei finalizando em sexto. E fui pra minha corrida, pra minha segunda corrida no domingo. Que inverte, né? Que inverte. Eles sorteiam se vai inverter entre oito ou seis ou quatro. Seis, sete ou oito. Seis, sete ou oito. Aí inverteu seis. E quem era sexta da corrida era eu. Então eu acabei largando de primeiro. E liderar a corrida inteira, ganhar a prova. Primeira mulher ia ganhar uma corrida na Porsche Cup. E fiquei muito feliz, obviamente. Aí fomos pra quinta etapa daí. Entre Lagos, também foi super positivo. Fomos pra Termas de Rwondo. E ali foi quando eu falei assim. Bom, se eu quero ter chance de título, eu tenho que andar na frente do Marcelo Tomazoni aqui. E torcer pra ele chegar atrás. E eu tava com isso na minha cabeça. Também tinha o Christian Mór, né? Tava também na sua frente. O Mór também tava na minha frente. Tava em terceiro quando começou a Termas. E eu tava com bastante ponto atrás do Tomazoni. Fui pra minha primeira corrida. Cara, ganhei. O Tomazoni chegou em quarto e o Mór tinha quebrado. Eu falei, cara, o que que é isso? Fiz apoio lá também, então eu acabei largando a ponta. Tudo certo. Muito feliz. Fui pra segunda corrida. Tive um baita rendimento. Fiz uma atrapassagem dupla aí com... Freeza. Foi linda, foi linda. É. E finalizei em segundo e o Tomazoni em quarto. Falei, putz. Graças a Deus, tô vivo pra disputa no campeonato. Cheguei em Interlagos com quatro pontos. Com todos os discarsos atrás do Tomazoni. Fui pra tomada de tempo. Quando foi a tomada que a gente queria, eu consegui um quinto pra corrida dois e um quarto pra corrida um. Então fui pra corrida um. Foi super boa, super positiva. A gente saiu um pouco ao contrário dos nossos adversários, né? Acho que pode falar agora que terminou o campeonato, né? O que? Quanto de asa que a gente saiu na corrida. Ah, pode, pode. Enquanto eles tavam andando com asa um, a gente tava andando com asa dois. Então eu tava o tempo inteiro no rádio pra beber. Bia, não tenho reta. Não tenho o que eu fazer. Não tenho o que eu fazer. É que a gente esperou que o desgaste de pneu, assim, ia pro final da corrida, você ia ter mais performance. Acabou que isso não aconteceu. É, eu tinha mais no miolo. E você tava traseiro também, né? Nos treinos, você tava reclamando do carro. Tava traseiro. Então a gente acabou indo um pouco mais seguro. E eu não tava sentindo muita confiança no carro esse final de semana. Só que na corrida 1 eu consegui sentir, só que não caminhava de reta. Tudo bem. Finalizamos a corrida em terceiro. Fomos pra corrida 2. Ali era a briga de título. Então eu e o Tomazoni, ele tava langando na minha frente. E assim que largou, eu coloquei do lado dele. E infelizmente a gente teve uns toques de corrida. Coisas que acontecem, sabe? Que briga por título de campeonato geralmente é muito acirrada. Então a gente teve uns toques de corrida e eu e ele tivemos que abandonar a prova. E nisso, durante a prova, ele acabou tomando 20 segundos. Só que eu não tinha gostado dos 20 segundos. Então a gente foi abrir uma reclamação. Então a gente abriu a reclamação para a desclassificação dele. A CBA reviu a análise que eles tinham feito. Então ele foi desclassificado e eu acabei ficando campeã. Óbvio que não é o mesmo gosto que você ficar campeã nas pistas. Mas, como você falou, é um campeonato inteiro, não é só uma corrida que vale. E outra coisa, se fosse vice-campeão, os dois mereciam, né? Porque foi muito páreo, né? Então foi um ótimo campeonato mesmo assim. E aqui, né, tá o troféu do título. Esse aqui da frente mostra-se. É, ó. Muito bom, hein? Douradão. Muito show. Então, de novo, como eu falei, fiquei muito feliz porque sua adaptação foi muito incrível. Se você fosse vice ou fosse campeã, lógico, campeão especial, mas vice também estava de ótimo tamanho. Está pelo campeonato que você demonstrou, né? Pelas ultrapassadas que você fez em termas. No sábado, em Telaco, você também fez uma linda. Então, você tem que estar orgulhosa mesmo e feliz, né? A Antonella é a primeira mulher a ganhar um campeonato nacional de turismo no Brasil. Com uma equipe feminina. Tem a Jana e a Gabi. Eu de coach de vez em quando. E o Edu, que é quase uma mãe, né? Todo mundo fala isso, vamos zoar ele, né? É a minha mãezinha. É a mãe. Quando eu não posso estar, o Edu faz o rádio da Antonella, pela experiência dele. Então, acaba sendo uma equipe feminina. Feminina. Com a ajuda do Edu. Então, isso é um marco histórico, né? De ter uma equipe assim. Então, a gente previu isso, né? Com a Móbil e a Posh. Então, foi muito legal ter concretizado. E um resultado tão maravilhoso. E aí, Antonella, assim, pra gente meio que terminar, só um quiz sobre você. Tem coisas que eu nem sei a resposta aqui. Que eu acho que eu nem te perguntei. Mas, sabe aqueles papum? Tem perguntas difíceis. Será que você vai tremer aí pra... Ou tá tranquila? Tá de boa? Tá tranquila. Então, vamos lá, ó. É um quiz sobre você, tá? Respostas rápidas. De onde você é? Santa Catarina, Concórdia. Concórdia. Idade? De sete. Quando faz de oito? Abril, dia doze. Sou diária, às vezes o signo que o cena. Ah, esse... Nossa. Que, né? Que astrologia. Nunca me enxerga que você ia falar isso. Ariane é problema, né? É problema. Comida favorita? Macarrão. Simples assim? Macarrão com tomate ou bolognese? Qualquer macarrão. Lasanha também serve? Não, é macarrão. Então, não serve. É, tem pasta, né? Você tem pet? Eu tenho. Qual o nome dela? Fiorella. Fiorella? É uma cachorra? É uma dogzinha. É o amuleto da sorte. Ela é uma que raça ela é? Ela é um shih tzu. Shih tzu? Também. Shih tzu é assim o que eu quis dizer? Não. Qual que é o shih tzu? Eu não lembro. É o que tem o espelhinho assim, ó. Ah, tá bom. Legal, boa. Você tem algum time de futebol favorito? Não, mas como você é corintiana, eu vou falar vai Palmeiras. Você sabe que piloto bom é corintiano, né? Ah, então agora eu sou do Corinthians. Você deveria, no mínimo. Brilha muito no Corinthians. Pra ser mais rápida. Então já virou corintiana. Ótimo. Qual que é o seu hobby preferido? Jogar pro game. Que jogo você gosta de jogar? Tudo. Tudo? Tudo. Na época que você tava no G-Tiro, não tava? Eu tava no Free Fire, né? Todo mundo teve a época do Free Fire, né? Você também joga simulador, certo? Certo. Qual jogo você joga? iRacing e Aceto Corsa é o que eu uso pra treinar. Normalmente a gente usa mais o Porsche pra treinar, né? Pra conhecer as pistas, tudo. E aí a gente tem as modificações da Aceto Corsa, que deixa todo o gráfico mais bonito, deixa com um pouco diferente. Então é uma dica aí pra galera e pra você. Ah, que bom. Mas tem gente que jogar junto online, né? Já a Mar falou isso várias vezes. É, tem que fazer uma live também. Vamos fazer uma live. Fiquem ligados. Se vocês querem uma live comigo na Tonela, coloca aqui pra gente organizar. Você ainda não tem caráter de motorista, mas você já tem algum carro dos sonhos? Spider, né? Uma Porsche Spider. Uma Porsche Spider? Muito bom. Qual que é o seu ídolo ou ídola no automobilismo? Aqui tem... Ó, que honra. Aqui tem minha mãe, né? E daí tem um outro amigo meu, né? Qual? Rubinho. Rubinho? Um móvel ainda? São os dois aqui. E na vida? Tem algum ídolo ou ídola? Não, acho que não. A Pepe? Não. A Fiorella? Eu nunca vi um cachorro ficar em prancha por tanto tempo. Tu já viu? Prancha? É, tu já fica em prancha igual a Fiorella? Tipo, quanto tempo você fica? Acho que maior que a gente é três minutos. Bom, a Fifi, ela pode ficar até com o tempo ela se aguentar em pé, né? Ela pode ficar 24 horas. Mas por que ela fica? Ela fica assim? Não tem dia essa prancha. Como é que o cachorro fica? Não, é em quatro patas, mas a prancha a gente fica assim. Eles não ficam assim, eles ficam assim. Não, o cachorro, ele anda assim, meio que de prancha. Meu, que ideia louca a sua. Não esperava. Eu imaginei eu viver assim, ó, de prancha no chão. Legal. Bem louco. Bom, galera, é isso. Cadê o seu carro? Tá logo aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo. Você vai correr em dura, certo? Eu vou correr em dura de 9,92. E a Antonella vai correr de 9,91 com o Célio Brasil, né? Célio. Então... Com o Dirani. Com o Dirani também, um baita coach. Eu vou correr com o Paulo Souza e com o Galilio Azman, que é meu, né? Já correi bastante estocar. Eu te vejo passando, né? Que eu estou de 9,92, então eu vou fazer assim pra você. Você me respeita, hein? Vem, garota. E se eu ver no meio, é dançinha? Melhor não, porque tem o preju, né? Só no simulador você pode dançar. Ali, ali, aqui é meio caro. É meio caro, né? Vamos fazer ele, vai. Vamos se comportar. Então, agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Siga a Antonella também no Instagram. Tik Tok também, né? Você não faz dançinha, eu te proibir de fazer o Tik Tok dançinha. Não, eu vou te mostrar, acho que tá depois que eu fiz. Ai, meu Deus, lá vem. Tem Twitter também? Tem Twitter também. E o YouTube você ainda não tem? Então tem. Tá bom. Então, sigam essas aqui, vai estar tudo escrito Antonella Bassani pra vocês seguirem. Eu acho que vai estar. Isso aí, valeu. Parabéns de novo, pupila. Obrigada. Gente, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho